Uma vez Flamengo! Olá nação rubro-negra! Galera eu trago aqui como foi o dia de Gabigol no seu aniversário, um dia muito especial para Gabigol, onde ele está completando 26 anos é isso aí galera, veja como foi o dia de Gabigol e antes de começar o vídeo eu peço para vocês que deixem aquele like poderoso para fortalecer o canal e vamos para o vídeo nação porque aqui é Flamengo! E hoje foi uma terça-feira especial, aniversário do nosso artilheiro Gabi, o jogador com mais gols no futebol brasileiro desde que se tornou atleta profissional, foram 237 até então, agora aos 26 anos de idade Gabigol está perto de mais duas marcas importantes, de se tornar o maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores e também de se tornar o atleta mais jovem a chegar a marca de 100 gols no campeonato brasileiro. falta um gol em cada competição para atingir cada marca. está filmado ali, vou ver tudo depois! A gente já recebeu o parabéns! A gente já recebeu o parabéns! Futebol do nosso trabalho com a Gaby? Futebol do nosso artilheiro até agora. . Ajudando todos os torcedores, esse contato e os dados fechados, desceu falando com todo mundo... Aí Gabi, parabéns! Gostaram do vídeo na ação? Eu fico por aqui até daqui a pouco Logo, logo mais vídeo do Mengão